Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz de Deus e vamos iniciar mais um vídeo. Sim, gente, esse é o vídeo, como vocês já viram aqui embaixo, né? É o vídeo da nossa comemoração de 500 inscritos. Tudo graças a vocês. Só tenho a agradecer a vocês. Que Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade aqui no nosso canal. E 500 é só o começo de muitos que virão, né? Aí eu vou fazer, gente. Eu vou mostrar aqui também a vocês o que foi que eu mandei fazer. Tudo pra fazer uma coisa bonitinha. Não sei se a minha cunhada ali vem, mas vai ser só mais família. Aí também bateu 503. Porque eu tava com medo de fazer com 500 e sempre sai, né? Sai um, sai dois. Aí pra fazer depois não tem 500 lá. Vocês veem, o Chino foi de 500 e tem 400 e pouco. Aí eu tava esperando passar pra poder fazer. Mas agora eu vou fazer. Eu própria vou fazer o meu bolo, gente. Junto com vocês, né? Primeira vez que eu vou tentar decorar um bolo. Vai ser o nosso bolo de 500 inscritos. Por vocês, né? Aí eu vou... Olha a B falando. E a gente vai lá. Mãe, mãe, olha, 500. Bateu 500. Bora, bora fazer. Mãe, abusa aí pra querer fazer bolo, essas coisas, viu? Mas é isso. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar a vocês o topo de papel que eu mandei fazer. A coisa mais linda. Olha ela, gente. O que é que as pessoas acham que fazer? Deixa o like, inscreve-se no canal e aperte-se. E compartilha. É isso, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, sigam o conselho da Vandrine, né? Que eu chamo ela de B. Mas é isso. Deixa eu virar aqui a câmera e mostrar a vocês. Fiquei tão feliz que eu não batei 500 inscritos. Pra muitos é pouca coisa, né? Mas pra mim é muito. Porque eu nunca pensei assim. Eu tava pensando que ia chegar o quê? Em dezembro, o ano que vem, pra poder bater esses 500 inscritos. Mas, graças a Deus, batemos, né? Hoje é sábado. Deixa eu olhar a data aqui, viu? Hoje é 12h36. 15. 15 de agosto. Aí esse vídeo eu vou fazer extra e vou postar ele assim que bater. For a comemoração, que a comemoração vai ser no domingo, né? Hoje eu tenho que fazer o bolo pra ele ficar no ponto pra amanhã. Mas aí... Amanhã, assim que eu editar o vídeo, quando eu fizer... Também eu não sei de hora. Pode ser que seja... A tarde. A tarde, né? Assim, tardezinha. Uma hora, duas horas. Aí eu já edito e já solto ele pra vocês, né? Libero ele pra vocês verem. E espero que vocês fiquem felizes com a minha felicidade. Vamos lá, né? Já falei demais. Vamos ao que interessa. Gente, e olha isso. Ficou top, não foi? Carol com K. É o nome do nosso canal, né? Aí, vocês. 500 inscritos. Tá vendo? Cada um de vocês, ó. Aí, aqui tem Carol com K, novamente. Aí tem YouTube. Inscreva-se. E, novamente, o símbolo do YouTube. Mas eu, particularmente, amei. Ó. Eu queria... Eu esqueci de falar pra moça que eu queria ele menor. Porque eu ia fazer um bolo menorzinho, né? Mas, como eu falei já, ela já tinha feito. Então, eu vou... Mudei a estratégia. Vou fazer um bolo maiorzinho. Mas... Vou mostrar tudo a vocês. E esse vídeo só vai ser encerrado amanhã, né? Após a nossa comemoração. Ó. Amei, amei. Fiquei apaixonada quando ela me mandou a foto. Mas... Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Vamos olhar agora os preparativos do nosso bolo. Gente, esses são os ingredientes do nosso bolo de 500 inscritos. Duas massas prontas, né? Essa é a sarandine, mas você pode usar a marca que você preferir. E pode também fazer... A minha mão tá suja até de massa. E pode também fazer com massa normal, né? Dessa aqui, ó. Mas eu tenho essa, então eu vou usar essa. Aí, quatro ovos. Porque aqui pede três, né? Pra cada massa. E eu não gosto de muito ovo. Aí eu coloco dois pra cada massa, entendeu? Aí, os quatro ovos. 400 ml de leite. É. E três colheres dessa aqui, ó. Bem cheio de margarina. Agora eu vou iniciar batendo com a nossa bebezinha, né? Ó. Olha ela. E a Vandrine vem aqui pra frente. Já untou a massa. A massa. Já untou a forma. E por sinal, ela colocou massa demais, minha gente. Precisa disso pra untar uma forma? Pela fêmea. É assim mesmo. É o que vale a intenção. A intenção, ela teve de ajudar, né? Ó. Mas é isso. Eu pedi pra ela gravar aqui. E vou ligar a batedeira também, que tá desligada ainda. Pedi pra ela gravar e eu fazer, preparando o bolo pra vocês. Aqui, gente, ó. Vou colocar nossos ovos. Aqui a gente separa, né? Bate a primeira clara, pra depois bater a gema. Aí eu não... Não vejo muito a diferença, não. Sou sincera a vocês. Deixa eu tirar aqui aqui. É um bolo normal. Você vai fazer o bolo do seu dia a dia, né? Aí esse bolo, você vai ser desinformado amanhã. Porque tem que cortar, né? Bolo e tudo. Fazer o processo. Mas isso tudo eu vou fazer junto com vocês. Aqui. Então, gente, já bati aqui os dois minutinhos. Ó. Aí agora eu venho com a massa do bolo. Eu tenho a massa ali de laranja e de chocolate. Se quiser de chocolate. E eu vou fazer o recheio também. Eu vou mostrar a vocês. Ó. Pronto, gente. Nosso bolo está pronto. Graças a Deus. Agora, bateu em cinco minutinhos. Espero que não esbalme esse bolo. Que eu soube esses. Ó. O fogo já está ligado, né? Ele é aquecendo. Pronto, gente. É aqui. Vamos pedir a Deus que não esborre. Porque olha a quantidade que ficou só de forma. Um dedinho assim. Mas é isso. Eu vou colocar no forno. E vou fazer logo o recheio. Junto com vocês. Porque amanhã fica mais fácil, né? Porque, como vocês sabem, tem que ser do dia pro outro. Pra ficar bem firme. E o bolo bem firme também de cortar. Olha a Caila chorando. Pronto, gente. Agora eu já vou fazer o recheio do nosso bolo. E vou fazer também um pouquinho de brigadeiro. Vou fazer, acho que uns 30, 35 brigadeiros. Só pra colocar na mesa. Pra ficar bonitinho, né? E eu vou usar dois leites condensados e um creme de leite. Aí eu vou fazer um brigadeiro. Aí eu divido. Tiro o do bolo e tiro o do brigadeiro. E eu usei também um pouquinho de manteiga, ó. Vai dar a sua preferência. Pronto, gente. Eu perguntei a Victoria se ela queria de... Com coco. Aí eu tenho esse coco ralado aqui. Um em 100 gramas. Vou colocar também. Aí vai ser de... Tipo um beijinho, né? Pro nosso brigadeiro e pra o nosso bolo. Gente, já fiz o nosso recheio e o nosso brigadeiro, né? Também. Aí amanhã... Não, quando o bolo sair eu volto aqui com vocês pra mostrar como foi que ele ficou. E amanhã eu mostro tudo direitinho a vocês. Mais uma vez. Gente, o bolo acabou de sair. Fofíssimo. Aqui foi eu que não fui tirada com o pano aqui dentro. Está aqui. Aí agora eu volto só amanhã, né? Quando for rechear ou amanhã. Hoje mesmo lá pra noite, pra noite. Você tem que fazer tudo. Eu não gosto de gravar muito por conta da claridade. Mas aí eu vou ver. Na hora que eu for começar aqui a mexer com ele, aí eu volto com vocês. Se não estiver 100% frio, é pra poder manusear ele, né? Se não é pra você rachar. Porque meus bolo estão danado pra rachar quando eu tiro da forma. De tão foco, aí ele fica mais todinho. Aí eu vou deixar ele dentro pra você esfriar. Aí já não, ela tá aberta. Não tá aberta. É bastante... É... É... Detilação. Já nem filho eu... Eu vou colocar. Pronto, gente. Já o bolo já está pronto, né? Ó, eu cortei dois discos. E agora vamos começar a montar. Já eu botei aqui na forma essa sacola. É a bobina mesmo, naquelas de supermercado, que a gente coloca fruta, verdura. Aí você coloca ela. Deixa eu colocar o meu bolo aqui com todo o cuidado, que fofo ele está. Não é capaz de quebrar. Aquilo aqui. Ó, eu fiz essa misturinha muito fofa. Essa misturinha aqui, ó. Leite e chocolate em pó. Como é que está? Pra dar uma molhadinha aqui, ó. Não é pra encharcar não, viu, gente? É só pra deixar ele... Fofinho na hora. Vou pegar o recheio, já ia botar outro bolo. E eu acho que esse brigadeiro que eu fiz, que eu disse a vocês que era pra fazer também o brigadeirinho, né? Pra nossa comemoração, é muito... Ficou não, em ponto. Cuidado, né? Ao vir assim, a mulher fazia assim. Botava um pouquinho, ó. Quando você for passar a coisa pra espalhar, você molha a colher, que não gruda. Eu recheio do coco. Recheio do coco. Ele vai ficar, né, gente? Aqui não mudou. Como molha, aí a colher não gruda, não. Tá vendo? E aí, a gente vai vir com o outro disco, né? Deixa eu ajudar com pegar com a faca, porque... Vai medir ele quebrar. E pressiona assim, ó. Não tem problema não se ele quebrar assim, não. Porque vai colar, já está colado, né? Aí molha mais um pouquinho. Agora eu vou fazer o chantininho. Aqui é pra geladeira. Quando o meu chantininho estiver pronto, eu vou... Tira o bolo pra gente ver. Agora vai pro frizz novamente. Gente, agora eu vou iniciar o nosso cobertura, né? Vou usar esse. Primeira vez, viu, gente? Junto com vocês. E eu vou usar 750 ml. Que aqui é um litro, né? Eu acho que dá pela primeira vez. Aqui o meu copo medidor. E a cor não tá muito boa, né? Do vídeo, porque já tá à noite. E a luz aqui não favorece. Aí eu tenho saco confeitado. Confeitar, né? Bicos. Dez bicos. E depois a gente vai escolher junto, né? Qual vai ser a decoração. Também meu esposo fez esse disco aqui. Que vocês vão ver pra que é, né? E essa bailarina também, ó. Ele fez em casa e eu vou postar. Depois vocês vão ver. Depois desse vídeo, eu acho que em um ou dois vídeos na frente, vocês vão ver o vídeo dele fazendo essa bailarina pra mim. Ó. Aí agora eu vou fazer o nosso chantilinho. Ó, gente. Meio litro aqui, né? Tem que tá bem gelado, viu, jeitinho? Quando você vai usar, você coloca no meu espeluzinho. Meio litro aqui. Ai, chacinho. Meio litro aqui. Ai, chacinho. Vai. 750 ml. Aí a gente vai começar a bater em temperatura baixa. Gente, não é temperatura, que não é calor, é velocidade. Tá vandrindo, eu me dizer depois, não foi bem? É velocidade. Nós estamos aqui batendo. Gente, agora eu vou começar a aumentar a velocidade. Aos poucos, você vai aumentando. Olha como já cresceu o nosso chantilinho. Ó, tá vendo que ele vai fazendo marcações? É porque tá ficando já no ponto. É, ele vai bater aproximadamente 10 minutos. Gente, agora eu vou... Vou parar um pouquinho. Pra fazer isso aí. Já tá quase no ponto, tá vendo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Passar aqui, que é aqui nas laterais, fica mais líquido, né? Ó. Aí agora, ó, pra aqui, ó. Tá vendo, gente? Tá já no ponto. Mas eu vou bater mais um pouquinho. Eu limpo, não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Tem uma vida, ó. Tem problema, não tem problema, não. Vem se a gente tá no ponto. Olha aí. Olha pra que isso aqui, ó. Super resistente, olha isso. Agora vamos lá, né? Reinhar um pouquinho. Eu não sei nem pra onde vai. Mas isso, nós aprende. Vamos ver o que eu coloquei o colo aqui, eu comprei. Gente, agora eu vou botar aqui um pouquinho. Só pra grudar aqui o bolso, assim, ó. Está no centro, né? Agora vamos rezar. Botar ele aqui. Oxe. É o mais fácil do que eu imaginar. Agora vamos ao que interessa, né? Tá mais, né? Aí é só a primeira camadinha pra não ficar saindo esses farinhos do bolo, né? Deixa eu adiantar aqui. Aqui depois eu volto com vocês. Não? Tá muito grande. Gente, coloquei agora um pouquinho de creme de leite. De creme de leite não, de leite moço. Pra hidratar, né? Eu tava aqui fazendo uns bico, mas eu não quis nem mostrar as negações. Ah, meu Deus. Aqui é só pra dar outra camada aqui no bolo, né? Vou ter leite condensado agora pra dar outro saborzinho, né? Aí vou alisar novamente. Como fica lisinho, tá vendo? Já mudou até a cor da primeira camada pra essa. Minha esposa já tá aqui. Mostra aí, ele quer enreinar. É a primeira vez, gente. É assim mesmo. Deixa eu alisar aqui e depois eu volto com vocês. Gente, eu tô aqui fazendo. Ele disse que sabe fazer, então ele vai dar arco de... Olha, porque olha aqui como tá o meio, ó. Tá vendo? Não tá 100%, mas tá 80%, né? Você pode pegar aqui assim, ó. O bicho aqui, ó. Atirou um pouquinho aqui, ó. Não, meu. Andei. Tem que ir limpando a espátula, Gui. Não pode ficar com a espátula aqui, já. É, tem que ir limpando. Deixa aqui, Caia. Gente, e depois eu volto com vocês, não... Gente, e olha como tá ficando. Aquela primeira vez, né? Acho que show de parabéns. Agora, olha, não coloque... Mostra aí, mostra. Não coloque 750 ml. Bote não. Olha aí a quantidade. Agora eu vou fazer só algum bicozinho aqui, algum detalhe e pronto. Vai com, olha. Com um pincelzinho de silicone. Olha a diferença que ele já dá, viu? Tá vendo a lateral como já ficou? Tá vendo a lateral como já ficou? Tem que olhar aqui. Tá ajeitando, né? Primeira vez tá ótimo. Já não vou pagar mais. Bola ninguém. Olha. E olha a diferença. Vocês viram ajeitando aqui quando eu fui botar o bolo. Olha o tanto que andou. Olha o tanto daqui. É lindo. Mas é pra mim que tá ótimo. Tá lindo. Tá lindo, meu Deus. Tá lindo, vovó. Tá lindo. Agora eu vou fazer algum bicozinho. Vou ficar aqui mesmo. Olha, repara o que eu vou usar. Eu vou usar esse. Olha o tanto que vou perder. Mas não vou perder, não. Vou ficar treinando aqui quando acabar o vídeo pra ficar mais craque nos bicos, né? E não é esse corão aqui, não, viu, gente? Mas só o que eu tenho. Ui, tô com medo, ó. Fica todo mundo, gente. Me arrudindo. É a primeira vez. Deixa eu dar aqui, ó. Depois eu volto com vocês. Já? Gente, olha. Já botei o corante. Não reparem nas minhas mãos, porque é a primeira vez que eu tô fazendo esse bolo, então. Olha. Fazer assim pra sair o branco que tem aqui na embalagem. Ó. Vou inventar alguma coisa aqui agora. Eita, meu Deus. Mas tá lindo. Já tô gostando. Já tá ótimo. Deixa eu fazer em outro canto, porque eu tô com medo. Não vou mentir. Fazer ali, já faz cagado. Ó. Ó, como é que fica isso aí? Um, dois. Gente, já tentei fazer todo tipo de coisa aqui, mas não saiu. Então, agora eu resolvi meter a cara nesse pitanguinha e aí que vai ficar mesmo. Que é mais fácil. Pra quem tá começando É só, é melhor Porque é só o pinguinho Depois eu volto com vocês Pra não terminar Gente, assim ficou O nosso simples bolo, né De 500 inscritos Eu não queria colocar aqui Mas o marido e a filha quis Então eu coloquei Mas ficou simples, não foi, gente? Para o primeiro bolo tá ótimo E amanhã vocês vão ver já com o topo Já tem gente querendo agora Me mostre Amanhã você vai ver dentro da minha barriga Já tem gente querendo agora Botar o topo, pra eu tirar a fotinha E finalizar o vídeo Não, mas eu não quero agora Porque eu quero amanhã com uma Como é que se diz? Iluminação Melhor Mas é isso, gente Eu vou continuar aqui testando meus bicos Ó pra aqui, gente O tanto Pra um bolo desse, gente Eu acho que 300 ml De chantilly É o suficiente Mas se você for fazer mais detalhe, né Com os bicos Eu não vou fazer Aí 300 ml era suficiente Eu coloquei 750 ml Mas é isso mesmo Agora eu vou Botar o meu bolo na geladeira E amanhã eu volto com vocês Pra A gente finalizar o nosso vídeo E a nossa comemoração De 500 inscritos Gente Chegou a hora Da gente Degustar o nosso bolo Vou tirar os topinhos, né Vou colocar mais aqui Porque hoje é domingo Aí vocês sabem que É o dia de comer muita coisa, né Aí a Vaini e a Kaila Querem comer um pedacinho de bolo Mas Primeiro pedaço Vai ser pra vocês Os meus 500 inscritos Gente, olha isso Virou assim Aí eu vou virar assim, né Mas é isso, gente Ninguém quis dar só salgado Ninguém quis fazer brigadeiro Por conta Que hoje é domingo É dia de lasanha É dia de muitas coisas, entendeu Mas Elas vão comer agora Graças a Deus Em primeiro lugar E graças a vocês Batemos os nossos 500 inscritos Deixa eu tirar aqui Ó 500 inscritos Representa cada um de vocês E o primeiro pedaço Vai para vocês Então, gente Esse foi o nosso vídeo Especial de 500 inscritos Aqui no nosso canal Carol com K Espero que vocês tenham gostado E que possamos crescer Cada vez mais Rumo agora a mil inscritos, né Para nós fazer uma festinha Para nós fazer uma festinha melhor ainda Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça De continuar se inscrevendo Compartilhando Deixando o like Para nos fortalecer Cada vez mais Porque juntos Somos mais fortes Ah, gente Também esqueci de Falar a vocês Que esse vídeo Vai sair na segunda Porque hoje É domingo Às quatro e pouca da tarde Não adianta mais Então, na segunda Feira O nosso vídeo Estará Liberado Que é o vídeo De 500 inscritos Do canal Carol com K